Eu trabalho aqui no Parque Guanabara com maquiagem artística, maquiagem 3D, que é de zumbi, simulação de feridas, bruxas, vampiros, todo esse tipo de maquiagem relacionada ao terror. Eu faço também maquiagens artísticas de animais, pra festes infantis e essas coisas. Ultimamente o público mais interessado nas maquiagens é o público infantil, que já vem no parque pra poder brincar e ver as maquiagens 3D. Conhece o Castelo do Terror, que tem muita gente que ainda não conhece, mesmo ele sendo um espetáculo há dois anos aqui no parque. Os produtos que eu mais utilizo são o látex, algodão, papel toalha e massa e glúte. Aí da esluga eu também utilizo o sangue e os pigmentos. Tem também as feridas de maquiagem 3D, que são somente esluga. Aqui pra dentro do Castelo e pra outros trabalhos eu utilizo o látex e o algodão, que dá mais durabilidade à maquiagem. Dura até 10 horas, dependendo da maquiagem que for feita. Muita gente tem me ligado, me procurado pela página, pra poder fazer curts comigo, poder fazer maquiagem pra ir pra festa fantasia, pra tirar foto mesmo, já fiz maquiagem de videoclipes, essas coisas. Tem crescido bastante o mercado do BH. Tem o meu Facebook, que é Make Ventura, que é a minha página. Tem vários trabalhos meus. Tem o Instagram também, que é Ventura Makeup. E atualmente eu trabalho aqui no Parque Guanabara, fazendo maquiagem nos atores do Castelo do Terror e do Mistério da Munga. E maquiagem no público, na loja em frente ao Castelo do Terror. De quinta a domingo, de uma da tarde e às dez da noite. De quinta a domingo, de uma da tarde e às dez da noite. De quinta a domingo, de uma da tarde e às dez da noite.